E aí galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, não esquece de deixar seu like para fortalecer. E também galera, se faltou alguma live, não esquece também de deixar nos comentários. Já comenta aí qual é a sua melhor live favorita para este final de semana. Confira agora a programação de lives para este final de semana. Confira na sexta-feira dia 6, você vai curtir a live do Sesc com Cláudio Cluiz. Rola a partir das 19h no YouTube e também no Instagram do Sesc. E também na sexta-feira super live com Edune Oliveira e Leilane a partir das 20h galera. A super live do Edune você não pode perder. Confira agora no sábado, no dia 7 tem live então, vamos atualizar. Neste sábado rola uma super live, bom fazer o bem, Armazém Paraíba. Com Zé Vaqueiro a partir das 16h no YouTube galera. E ainda, você vai curtir mais truas com leite a partir das 21h, uma super live festival de inverno de São Bento. Já comenta aí qual é a sua melhor live para este final de semana. Escreva nos comentários. Confira agora no domingo, dia 8, tem live então, vamos conferir. Você vai curtir uma super live especial dia dos pais com Fábio Frazão. A partir das 17h, rola no YouTube galera. E ainda, uma super live com Zeca Pagodinho também rola neste domingo, dia dos pais. Uma super live especial para você curtir aí às 17h. Rola também no YouTube. Confira a próxima, não esquece de comentar e deixar o seu like para fortalecer o nosso canal. E ainda, uma super live neste domingo também, dia 8, você vai curtir Bel Marques. A partir das 16h no YouTube, uma super live dia dos pais. Acústico Bel Marques, às 16h, deste domingo, dia 8. Então é isso galera, essas são as principais lives para este final de semana. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista. É para todo mundo ficar sabendo. Pode escrever nos comentários galera, e também já comenta aí qual é a sua melhor live para este final de semana. Não esquece de deixar seu like para fortalecer o nosso canal. Sejam todos bem-vindos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri